A Palavra de Deus para hoje Segundo o trecho do Evangelho de hoje, tirado de Lucas, Jesus estava ensinando a multidão. Enquanto falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Segundo a resposta de Jesus à mulher que, ouvindo a ele, chegou até a elogiar a mãe de Jesus, Fica claro que a felicidade maior está no ouvir a Palavra de Deus e em pô-la em prática. Quantas pessoas, nos dias de hoje, buscam sua felicidade nas palavras do mundo? São palavras que priorizam o ter mais, o poder mais, o saber mais, o aproveitar-se mais para ser feliz. Quanta ilusão nestas palavras do mundo, por mais atrativas que sejam. Também nos dias de hoje, é hora de acolher a Palavra de Jesus. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Você, meu irmão e minha irmã, já está participando de um grupo bíblico para ouvir mais a Palavra de Deus e a colocar em prática? É isso que nos torna felizes. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com a bênção do Deus misericordioso, o Filho e o Espírito Santo.